Comer na pedra Atenção Começa o domingo 25 de janeiro Incolore foi pra dianteira Traialte vai em segundo Queixosa e lá por fora Tentei melhorar Shakira na última colocação Gol livre, cruzaram a seta dos 1400 Incolore saiu tirando 3, 4 e 5, 3 animais brigando pelo segundo lugar Shakira, Queixosa pelo meio E por dentro, Traialte longe em último Gol livre, vão assim para os 1200 Metros finais e Incolore a ponteira 3, 4 e 5, Shakira tomou Segunda, Traialte briga com Queixosa Toma o terceiro com cabeça para esta que fica em quarto A Queixosa, último corre, gol livre Perto dessas duas, já vão descendo A primeira parte da curva e Incolore pisando No pé, vai tirando 6, 7, 8 Corpos para Shakira em segundo, Queixosa Terceiro, Traialte em quarto Último, Gol livre, vão para a segunda parte da curva Infine, Indiana e Incolore a ponteira Tem 6 e 7 corpos de vantagem Enquanto isso, Queixosa vai buscar O segundo lugar com Shakira, Traialte por dentro Em quarto, sempre na última colocação Gol livre, já abordam a cabeceira Da reta de chegada, já contornam a última curva E já entramos pela reta final Incolore com vantagem menor Ela tem 3 e 4 corpos para Shakira No segundo lugar, Queixosa muito empurrada Pelo lado, ele fala, começa a remeter E Traialte vem no vácuo por dentro Da Queixosa, cruzaram os 300 Shakira carrega, Traialte envelhada pelo meio Queixosa vem mais aberta, último gol livre Incolore resistindo a Shakira Cruzaram os 200, Incolore na porta Um corpo e meio, dois, Shakira segundo Terceiro, Traialte, quarto, Queixosa E leque 150, Incolore na ponta Um, dois e três Shakira segundo, Queixosa terceiro Incolore Shakira, Queixosa Cruzando a faixa final Obrigado